Há quatro meses da realização das eleições municipais de 2024, o número de pessoas que se filiaram aos partidos políticos e estão aptas a concorrer a um cargo eletivo, confirma a polarização entre PT e PL. As siglas ganharam juntas cerca de 240 mil filiados nos últimos quatro anos. Unir os municípios, fazer com que tenhamos candidatos da maioria dos mesmos, não só para prefeituras, bem como para as câmaras municipais. E para isso, nós contamos com vocês para esse trabalho. Vai ter eleição e a gente não pode votar no imbecil que fala mais bobagem. A gente não pode votar no imbecil que mais agride os outros. A gente tem que saber quem é que a gente escolhe para ser vereador, quem é que a gente escolhe para ser perfeito, porque é essa gente que vai mudar ou piorar a qualidade de vida da gente. Por outro lado, partidos de centro, como União Brasil e MDB, sofreram com a queda nas filiações. Estadão obteve os dados a partir de informações do Tribunal Superior Eleitoral entre os meses de abril de 2020 e 2024. O prazo para se filiar em um partido para concorrer nas próximas eleições se encerrou em 6 de abril, mas claro que nem todos têm pretensões políticas. Pesquisas recentes indicam que 70% das fichas assinadas têm sido motivadas pelo engajamento contra adversários políticos de outras ideologias. Esse fenômeno tem sido chamado de engajamento pelo ódio, onde novas filiações acontecem em um cenário de desconfiança aos partidos tradicionais e à política em geral. Essa tendência já foi vista a algumas eleições municipais. Domínio dos partidos tradicionais nos municípios diminui em relação a 2016? O PT de Lula teve saldo positivo de 118.795 filiados, superando a marca de 1.600.000 integrantes na legenda. Os petistas tentam recuperar o desempenho dos primeiros anos de governo Lula, depois de apresentar uma queda em 2020, com 186 prefeitos eleitos e sem nenhuma capital. O PT encolheu pela segunda eleição municipal seguida e conquistou apenas 179 prefeituras, ficando na 11ª posição na colocação geral. O Partido Liberal de Jair Bolsonaro, que deu uma guinada à direita, ampliou sua base em 121.566 em quatro anos, chegando a quase 900 mil filiados. Em 2020, o PL conseguiu ampliar, e muito, o número de filiados em executivos municipais, elegendo 344 prefeitos. Por causa disso, em 2024, terá a maior fatia do fundo eleitoral, pouco mais de 878 milhões de reais, e deve levar às urnas ao menos 20 parlamentares que atuam no Congresso. Como você ouviu, uma das estratégias do PL para ganhar votos é justamente rivalizar com aliados de Lula e Dias, foram daqueles partidos mais ideológicos e de menor porte, como União Popular, o PCO, o PSOL, Rede e o Novo. O Novo, por exemplo, conseguiu reverter a tendência de queda observada nos anos recentes ao aceitar o uso de recursos públicos em campanha e rodar o Brasil. É lamentável ver que chegamos a este ponto nessa nação, uma democracia que deveria ser vibrante, ameaçada por um tribunal, ameaçada pelo PT, que, aliás, teve atendidos 37 pedidos de Lula para combater supostas fake news e apenas seis de Bolsonaro. Afinal, quais são os riscos para a nossa cultura democrática, a ampliação de uma polarização guiada pelo ódio ao adversário? O presidente Lula não tem agido para conter a divisão do país? Sobre o assunto, vamos conversar com o cientista político e diretor do movimento Voto Consciente, Bruno Silva. Bruno Silva, seja bem-vindo, Bruno, tudo bem? Olá, querido Emanuel e a todos que nos acompanham aqui, que nos ouvem, né? Sempre uma alegria conversar contigo, meu amigo. Bruno, esse número de filiações mais amplo para PL e PT é mais um sinal da cristalização da polarização no Brasil? Sim, é um sinal, sim, dessa cristalização da polarização, não há dúvidas, até porque certamente muito do que motiva essa saída de políticos ou até mesmo só de militantes, que não vão se transformar necessariamente em candidatos, mas que se simpatizam com o partido, querem fazer parte, querem estar mais próximo dessas siglas, tem uma forte motivação em relação às duas principais lideranças nacionais hoje no Brasil, que é de um lado Jair Bolsonaro e do outro lado o atual presidente da República, Lula. O PT sempre, obviamente, se aproveitou desta situação e da capacidade, não só de Lula, mas da própria construção do partido, de ter uma organização diferenciada quando comparada a outros partidos, né, Emanuel? Você pega, por exemplo, o PT e compara, em relação aos dez maiores partidos brasileiros, o PT é um dos que mais tem diretórios no Brasil. Então ele tem uma forma de organização política diferente, que traz ali os seus filiados para participarem de muitas das decisões regionais, locais, então ele tem essa capacidade de engajamento. E é óbvio que toda a campanha presidencial dos últimos dois anos, os movimentos, têm contribuído para que isso levasse mais pessoas para os partidos como um todo, fora o que eles fazem principalmente nas bases, movimentos estudantis, enfim, e por aí vai. Então acho que tem essa lógica, assim, de puxar muito pela figura do Lula. Mas tem um componente que é importante também da gente pensar, e aí isso está, obviamente, tanto no PT como, de alguma forma, no PL, que diz respeito a você engajar em relação a você evitar aquilo que se entende como um mal maior, ou ser mobilizado, de alguma forma, a estar, atuar dentro da política, para evitar que esse mal maior venha a lograr algum tipo de êxito político, né? Então é aquilo que está se costumando chamar nos meios de comunicação, alguns analistas têm chamado de engajamento pelo ódio, vamos dizer assim, né? Isso. Ou seja, embora a gente saiba que esse é um componente contraditório, né? Porque se a gente está falando justamente de um regime democrático, em filiação partidária, em se aproximar dessas siglas, em tese a gente compreende que as pessoas se aproximam pelo desejo de disputar uma eleição, porque acreditam em algum tipo de bandeira, ou até mesmo porque têm proximidade com as lideranças, compreendem que é um meio para poder atingir um determinado fim político e etc. Mas a gente sabe que dentro desse fenômeno de negação da política, muitas das vezes que tem sido verificado, você acaba mobilizando justamente para tentar evitar aquele contrário, ou desestabilizar aquele contrário, ou de alguma forma tentar evitar que o outro possa chegar ao poder, né, Manoel? Então sim, tem a ver com esse processo de cristalização e o PL, obviamente, por conta da ida de Bolsonaro para lá. Claro, e o quanto é ruim, o quanto é perigoso para a nossa democracia, para a nossa cultura democrática, a gente ter justamente como base essa sedimentação de número de filiações de pessoas que buscam partidos balizadas pelo ódio. E em que medida, Bruno, o que a gente tem visto recorrentemente no Congresso Nacional é também uma expressão dessa lógica? Nessa semana, por exemplo, que o diga, né, Janones e tudo aquilo que aconteceu com ele, e Nicolas Ferreira, enfim, embora não seja, né, o caso do Janones e do PT, mas está próximo do atual presidente Lula, enfim, é uma figura que esteve engajada na campanha e tudo mais. Eu acho que isso é lamentável sob diversos pontos de vista, né, Manoel? Não seria problemático em si você ter um processo de engajamento onde você atrai as pessoas inicialmente, vamos dizer assim, por um motivo não tão nobre assim, né, que seria evitar um adversário, mas dentro dos partidos, os partidos fizessem de maneira extremamente exemplar e de maneira sistemática um processo de formação para a democracia, né, não seria tão ruim você ter esse objetivo não tão nobre se dentro das fileiras partidárias a gente tivesse a plena garantia ou a plena convicção de que de algum modo você poderia ter um processo de formação desses quadros políticos orientados para a vida democrática. O que a gente sabe que, sim, muitos partidos fazem isso a nível de Brasil, né, ou seja, tem as suas fundações, as suas instituições voltadas aí para a formação dos seus candidatos, para a qualificação dos quadros políticos, mas a gente sabe que muitos não fazem tendo no horizonte essa chave educacional para preparar para a democracia, para preparar para ser mais tolerante, para preparar para a diversidade, para preparar para você poder, de alguma forma, manter uma cultura do diálogo e da construção política. Então, isso não tem. E aí, por não ter, é onde a gente tem um elemento extremamente problemático na sociedade brasileira, porque a gente nunca pode perder algo do horizonte, Manuel. Os partidos políticos, embora sejam as instituições por excelência do fenômeno democrático moderno, a ponto da gente não poder falar que existem efetivamente democracias, que não sejam democracias de partidos políticos que representam justamente segmentos do eleitorado, né, e que, portanto, para governar tem que fazer composições políticas, né. É assim no Brasil, é assim na Europa, é assim em toda democracia como um todo. Agora, o problema maior é justamente quando você não tem partidos que, dentro de si mesmo, se preocupam em ser democráticos, né, Manuel? Então, esse é que é o grande fator desafiador quando a gente olha, muitas das vezes, para esse cenário. Você vê um risco desse problema se escalar no Brasil? A gente já tem um alto grau de violência política no Brasil, mas com partidos cada vez mais voltados para esse ódio, a ponto de você não ter mais a possibilidade da convivência entre esses partidários no Brasil, e aí pode descambar para milícias e até guerra civil, Bruno? É, eu não sei se necessário, pelo menos não agora, com base nesse diagnóstico que a gente tem hoje, algum sentido numa guerra civil. Agora, certamente de um ambiente que é um ambiente antipolítica, muitas das vezes, um ambiente extremamente beligerante e que beira alguns episódios específicos de violência, não há a menor dúvida, né, Manuel? Mas isso, perceba, isso também não se dá no vazio, né? Não é assim, olha, é um movimento da sociedade e a sociedade está levantando essas bandeiras partidárias de uns indo contra os outros na rua e etc. Perceba, isso é alimentado por aquilo que os partidos, em tese, deveriam entregar de modo mais preparado para a sociedade, mas não entrega. São lideranças qualificadas, né, Manuel? É a gente que se trata, né? Perceba, se você olha dentro dessa relação como um todo, você tem alguns partidos que têm tido essa preocupação de verbalizar de maneira clara e dizer, olha, não dá para ser nesse nível, não dá para entrar dentro dessa lógica de polarização, se ficar nessa divisão nós contra eles, isso vai ser ruim para o país como um todo. São poucas as lideranças que verbalizam isso, né? O que você tem na realidade, o que que é? Você tem, e isso precisa ser reconhecido e precisa ser observado, você tem uma direita, que é uma direita muito voraz nesse aspecto e muito, é, que vocifera, né, esse tipo de coisa de maneira muito odienda, muitas das vezes na retórica que utiliza, inclusive, na forma como estabelece as provocações e você tem muita da esquerda que acaba ou entrando para revidar, porque também, de alguma forma, não quer aceitar isso da maneira como é colocado, ou, de algum modo, acaba utilizando dessa mesma estratégia para poder ocupar espaço dentro das redes sociais, ganhar simpatia, gerar engajamento e etc. Acho que esse episódio do que a gente viu do Janones e do Nicolas, de algum modo, friso novamente, embora o Janones não seja um quadro do PT ou não seja algo nesse sentido, mas, de algum modo, está mais próximo desse grupo político, vamos dizer assim, né? Está longe do bolsonarismo, muito mais próximo, né, do grupo político ligado ao governo federal, você tem lideranças que passam um mau exemplo para a sociedade como um todo, né? Porque não é nesses termos que se faz política, ainda mais numa casa de excelência, como é o caso do Congresso Nacional, né, Mano? Bruno, na sua visão, o presidente Lula, é claro que ele está de um dos lados, dessa polarização ideológica que a gente está falando aqui, mas ele tem deixado a desejar, ele poderia cumprir um papel melhor no sentido de amainar essa divisão? Eu acho que o Lula, ele dá um sinal trocado muitas das vezes, Emanuel, o que eu quero dizer, quando está no ponto de vista da política externa, das falas que ele faz, né, e até dos elementos simbólicos que ele mobiliza ali na sua atuação, ele passa esse recado de alguma forma de não, temos que manter a boa política, dialogar, construir e etc. Então ele faz isso, de que forma, né, que eu digo isso? Você vê ele numa conferência internacional, falando justamente sobre essa questão, né, de que o país está muito dividido, precisa reconstruir e tudo mais. Só que ao mesmo tempo que ele faz esse tipo de movimento de fala, ele, de alguma forma, se beneficia e estimula eleitoralmente, por quê? Porque ele não faz isso agora, ele faz isso há muito tempo. Essa ideia do nós contra eles, isso aí está posto desde a polarização lá atrás com o PSDB, se a gente parar para pensar, né? Então, só que, o que mudou de lá para cá? O que mudou é que uma coisa é você polarizar com o PSDB, outra coisa é você estar polarizando com segmentos, né, não vou colocar todo, porque seria aleviando fazer, só tem termos de análise, né, falar toda a direita. Não, você tem uma parte, uma parcela dessa direita, que é uma direita radical, que é aquela que estava lá no 8 de janeiro, que é aquela que quis implodir a república, que não aceita resultado eleitoral e etc. Então, isso é um problema, vamos dizer assim, porque ao polarizar nesse grupo, nessa linha, você está, de alguma forma, radicalizando o processo político como um todo, né? E perceba, quando a gente está falando dessa questão da polarização e tudo mais, a gente está olhando para a PT, a gente está olhando para a PL, mas a gente também não pode esquecer que há uma miríade de partidos políticos no Brasil e muitos desses, diga-se de passagem, olhando, por exemplo, para as eleições desse ano, que serão até muito mais decisivos do que o próprio PT e do que o próprio PL, né? Porque essa lógica de polarização interessa, mas interessa a esses que estão nesse plano nacional. Mas não interessa, muitas das vezes, a parte daquilo que está operando na base da política, vamos dizer assim, né? O que você tem é, sim, a polarização vertebrando, de alguma forma, fazendo os cortes da política nacional. E aí isso vai levando, direto ou indiretamente, os indivíduos a ir se colocando mais de um lado ou mais de um outro. Por isso que ela é problemática, porque às vezes ela não se repete por si mesma, né? Ou seja, quer dizer que em todos os lugares você vai ter candidato do PT e do PL rivalizando e polarizando e vencendo ou perdendo eleições. Muito pelo contrário, né? Você tem outros partidos aí, que são esses partidos que a gente costuma chamar de centrão como um todo, que tem uma capilaridade grande. Você pega o MDB, você pega a PSD, PP, republicanos, que são partidos que são mais capilarizados. Mas que, de alguma forma, vão ter que dar respostas a essa questão da polarização. E ao dar um tipo de resposta, se posicionam, né? Porque não tem muito para onde fugir. Por quê? Porque o debate nacional está muito contaminado dentro dessa lógica, né, Emmanuel? Interessante você colocar esse ponto. É como se, na cabeça do eleitor, independentemente da agenda programática que está sendo discutida naquela cidade, mas, de algum modo, ele vai querer saber se aquele candidato, se ele se alinha ou com Bolsonaro ou com Lula, um pouco esse selo está meio impregnado no Brasil, não está, Bruno? Infelizmente, infelizmente. Por quê? Porque você vai fazendo uma linha de corte, como se a política que se faz na base do Brasil, a nível local, necessariamente se reproduzisse a nível nacional. E a gente sabe que não é bem assim, né? Aliás, não é nada disso a gente parar para pensar, né? Porque os cortes são muito mais complexos, né? Principalmente em ano de eleições municipais. A gente está falando de condições específicas do município. Então, sei lá, você tem, às vezes, uma metrópole como São Paulo que tem problemas específicos da metrópole, trânsito, insegurança, etc. Às vezes, você está falando de uma cidade do interior do estado de São Paulo, né? Onde eu estou aqui, que o problema, de repente, não é esse, mas é um problema específico sobre, sei lá, coleta de lixo, sobre qualidade de serviço da merenda e outros temas, e que mobilizam esses atores políticos locais dentro, obviamente, do processo eleitoral. Mas, em algum momento, inevitavelmente, pelo peso do debate político e pela maneira como a política vem sendo conduzida a nível nacional, você tem esses atores sendo instados, né? Ou provocados nesse sentido. E aí? Você é de esquerda? Você é de direita? Você é Lula? Você é Bolsonaro? Você é família? Deus? Pátria? Ou você é comunista? Ou seja, você vai reduzindo o debate político. E isso, Emanuel, que eu acho que é o grande problema, porque isso empobrece a discussão sobre aquilo que importa. Ainda mais no ano de eleições municipais como esse. Quer discutir política, quer discutir serviço público, quer discutir direitos dos cidadãos, né? Quer você discutir melhoria e qualidade da gestão pública, profissionalização da administração. É isso que a gente está falando, por exemplo, quando a gente olha em 5.568 municípios brasileiros, né, Emanuel? Claro que ainda são realidades muito distintas, né, no país inteiro, nos municípios, Bruno. Mas é possível presumir que o PL tende a ser uma grande força, uma das principais forças eleitorais dessas eleições? Eu acho que menos até... Vamos tirar... Vamos fazer um exercício aqui imaginativo. Tiremos o Bolsonaro da equação e consideremos apenas o PL. Dentro da atual conjuntura, sim. Por quê? Porque lá atrás, um dos efeitos que o bolsonarismo trouxe de positivo para o PL, e cá entre nós, Valdemar Costa Neto, é estrategista, não é de hoje, né, para pensar a sigla. Fez com que o PL seja o partido que vai morder a maior fatia do fundo. E se tem algo que em política a gente sabe que tem uma correlação, é investir dinheiro em campanha política e resultado eleitoral, né, Emanuel? A gente sabe que não é o único fator decisivo, mas é um grande fator explicativo, né? Então você pega um partido que tem esse volume de recurso e com uma liderança que controla esse recurso e sabe para quem destina, vamos dizer assim, então, sim, você tem uma possibilidade de ampliar a representação. E, aliás, parte do interesse partidário, principalmente de Costa Neto, passa inevitavelmente por isso. Que eu, particularmente, acredito que não é necessariamente o interesse do Bolsonaro. Aliás, se a gente voltar lá atrás, quando ainda a presidente lavou as mãos nas últimas eleições municipais, nem sequer se mobilizou quando ainda a época estava, né, no PSL, tinha saído, enfim, aquela coisa toda. Mas agora, na condição de ex-presidente e de funcionário do partido, é pressionado a estar nisso, é pressionado a tirar foto, é pressionado a ser um cabo eleitoral de luxo. Por quê? Porque você está a serviço, de algum modo, no partido. E nós estamos falando de uma máquina milionária, né, Emanuel? Guardados as devidas proporções, nós estamos falando de um partido que, se você somar fundo especial de campanha, né, que é o FEFC, né, que é dado em ano eleitoral, e fundo partidário, nós estamos falando que o PL tem um orçamento, só ele, maior que a imensa maioria dos municípios brasileiros, né? Então não é algo de se brincar, vamos dizer assim, em termos de volume de recurso, seguido depois do PT, mas o PT já faz um bom tempo que tem essa representação muito forte, né, a nível nacional como um todo, e a própria máquina do partido explica isso. Mas sim, pode ser que o PL expanda. Não vai estar sozinho nessa? Certamente não, porque tem todos esses partidos que também têm acesso a volume de recurso significativo. PSD, PP, Republicanos, o PRD, antigo PTB, que agora também vem numa configuração, milhões de filiados, né, tem ainda um volume de recurso aí a ser utilizado. Então quer dizer, você tem toda essa dimensão nas eleições aí postas como um todo, sim. Para a gente fechar, os partidos de centro, não todos eles, mas partidos importantes como o MDB, por exemplo, a União Brasil também, tem perdido filiados. Ao que a gente pode atribuir esse fenômeno? Tem relação com essa própria polarização? E também porque são legendas sem, no atual contexto de Brasil, no contexto político de Brasil, são legendas sem sexapil para o eleitor, Bruno? Então, eu acho que são legendas de alguma forma. A União Brasil é mais recente, mas se você pega, por exemplo, o que era o DEM, o antigo PFL, vai trazendo as camadas, né, vai tirando essas camadas da cebola e chegando no elemento mais central do partido, nós estamos falando de siglas que se formaram no contexto de transição democrática, né, Emanuel? Então são siglas mais antigas, vamos dizer assim, com quadros políticos que foram formados numa dimensão política diferente e que, consequentemente, fazem um outro tipo de leitura da política. Então, o que eu digo assim, que apostam naquela formação mais tradicional de liderança, que apostam em fatores como ter uma capilaridade muito forte, né, como gostava de dizer, como gosta de dizer o vice-presidente da República, né, de sentar e tomar aquele cafezinho e fazer os acordos de cavaleiro. Eu ia citar ele, é o Geraldo Alckmin de 2018, né? Geraldo Alckmin de 2018. Então, assim, é esse tipo de liderança. Então, é claro, também não sei se é uma questão de sexapil, mas acho que é uma questão que, assim, se a gente parar pra pensar e perceba, isso é importante, principalmente quando a gente olha as coalizões de governos dos quais eles fizeram parte a nível nacional. Nós estamos falando de um PFL que foi fiel de arrimo do FHC, nós estamos falando do MDB que foi fiel de arrimo do Lula. Ou seja, eu acho que o fenômeno, ele é um pouco mais atrás, Emanuel, na minha análise. O fenômeno, ele começa em que momento? Com o impacto que a Lava Jato trouxe no Brasil, e eu particularmente vejo pouco sobre isso, mas o impacto que a Lava Jato trouxe no Brasil sobre o centro político mais estabilizador da República. Aquele centro político que você senta pra negociar. Você fala assim, vem aqui, vamos sentar e vamos tomar esse cafezinho e fazer a política, montar a coalizão, gerenciar as linhas mestras aqui dos planos e traçar as estratégias e montar os palanques eleitorais. Eu acho que isso se perdeu, de alguma forma. Porque hoje, quando a gente fala em centro no Brasil, nós estamos falando dessa geleia geral, que é o próprio conceito, ele é um conceito delicado, que é o de centrão, mas que nós estamos falando do quê? De partidos que têm lideranças muito focadas nos seus municípios, que têm hoje, na atual configuração política a nível nacional, estão muito soltas no parlamento, acessando o volume de recursos significativos, aumentando individualmente o seu capital político e gerenciando essas cidades com mãos de ferro por conta dos controles que têm sobre orçamento, sobre grana, uma série de coisas. Então, eu acho que o centro político mais balizador vai se perdendo e vai perdendo espaço e esse centrão político mais fisiológico, de apetite político municipalista, no sentido de enviar recurso, destinar emenda e que é pouco programático, tem pouco interesse nesses grandes acordos, nessa grande política nacional, ganhando cada vez mais força, né, Manoel? Então, eu acho que esse é o fenômeno. Um derretimento de um centro político mais balizador no Brasil que vem desde uma consequência da Operação Lava Jato para cá. Aí é um fenômeno que, claro, o bolsonarismo, esse exceto do lulopetismo e etc., vem contribuindo para intensificar a polarização. E aí, como é que você controla isso? É muito difícil. O PSDB derreteu. O MDB, que também você poderia imaginar que é um partido que poderia, em algum momento, ocupar esse centro mais programático, vamos dizer assim, que também está lá atrás na democratização. O MDB derreteu. Muitos dos quadros mais antigos do PP também desapareceram. Outros vêm entrando. Então, assim, eu acho que esse fenômeno do derretimento do centro no Brasil é algo importante da gente pensar e olhar. Muito bom a análise do cientista político, diretor do Movimento Voto Consciente, Bruno Silva, mais uma vez participando com a gente. Sempre muito bom te ouvir, Bruno. Obrigado e um abraço. Imagina, é sempre um prazer conversar contigo, com todos os nossos queridos ouvintes aí do Estadão Notícias. Forte abraço e eu fico à disposição para outros bate-pafos. Valeu. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, dia 10 de junho de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.